O novo episódio de Miraculous finalmente lançou, o amor da vida de Zoe está prestes a mudar de escola, então ela tem pouco tempo pra se declarar. Enquanto isso, Lila e Chloe não se dão por vencidas e planejam estragar o histórico escolar de Marinette, fazendo ela ser expulsa da escola. E se você quer saber mais dessa história toda, continua comigo nessa análise do episódio Adoração, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. O episódio começa com Zoe e André, ou melhor, Anaximandré ou Anaximandro, compartilhando mais uma vez seus sonhos que jamais serão vividos. A adolescente carrega com ela um porta-retratos com a foto da pessoa que ela ama em segredo, e por incrível que pareça, dessa vez seu padrasto a incentiva a ser corajosa e se declarar, antes que a tal pessoa mude de colégio. No dia seguinte, o diretor Damocles anuncia os preparativos pro baile da escola, que será organizado por um aluno do nono ano e outro do oitavo ano, e as escolhidas como representantes são Zoe e Marinette. A padeira leva a colega até sua casa pra discutirem algumas ideias, e aproveita a oportunidade pra apresentar seu quarto, já que supostamente a loira nunca teria ido lá. Marinette tem uma ideia um pouco ambiciosa que é fazer o baile na Torre Enféu, e as duas decidem pedir autorização pra André. Mas chegando lá, Chloe começa a dar um showzinho assim que vê a Marinette, algo que nem seu pai nem sua mãe estão lá se importando muito. Nem a própria Zoe se deixa mais ser manipulada ou intimidada pelos chiliques da irmã, o que deixa a Marinette bem impressionada. Como em Miraculous, Ladybug e tudo é muito fácil de conseguir, o prefeito aprova a ideia do baile e decide ceder a Torre Enféu para os alunos comemorarem lá. Ficando bem empolgado com a ideia de viver seu sonho no cinematográfico, filmando um evento. Na mansão agreste, Gabriel cozinha mais uma vez pra Adrien e afirma que quer muito agradar o filho. Nathalie desconfia até que o loiro pede pra ir ao baile com Marinette. Gabriel não gosta nada da ideia e os dois discutem, até que Nathalie interfere e questiona essa oposição. Afinal, não era ele mesmo quem queria realizar as vontades do filho há cinco segundos atrás? O vilão não contra-argumenta, apenas aceita e Adrien agradece. Mas logo em seguida, liga pra Layla pra cobrar o acordo que os dois tinham feito pra que a cobrinha mantivesse o garoto longe da padeira. Só que ela parece bem confiante com seu novo plano. Layla sai do banheiro de Chloe que está muito irritada e não suporta mais a presença de Marinette. Porém, a italiana de Araki garante que seu plano dará certo, mas vai precisar não só dela, mas de Sabrina também. No quarto de Zoe, Marinette comemora que os preparativos pro baile estão dando mais certo do que o planejado. Até que a americana percebe o porta-retratos ali e o esconde da amiga antes que ela veja. Zoe ainda não quer que Marinette saiba por quem ela tem um crush secreto. De volta à quarto de Chloe, Sabrina implora pra que as falcianes não a peçam pra fazer o que acabaram de pedir. Porque isso vai contra tudo que ela acredita. É claro que Chloe fica furiosa e ameaça a tratar Sabrina como trata suas inimigas. Praticamente insinuando que se ela não aceitar as condições, vai virar vítima de bullying também. E a nerd sai chorando desesperada. É claro que isso também fazia parte do plano de Layla e o monarque sabe disso. Por isso se apressa em mandar um Akuma especialmente para Sabrina que recebe de volta seus poderes de invisibilidade. Mas dessa vez, a desaparecida ganhou uma habilidade extra. Os poderes do Miraculous do cachorro. E tudo que ela tocar com seu apito virá até ela assim que o assoprar. Agora com a coragem que precisava, ela está disposta a fazer sua parte do plano. Marinette desabafa com Zoe sobre como é difícil se declarar pro Adrien enquanto compartilha uma ideia que tem pro seu vestido. Zoe diz que entende e explica que só tem poucos dias pra fazer o mesmo. Marinette fica empolgada com a paixão nítida loira e começa a tentar adivinhar quem é. Deduzindo de cara que é alguém do nono ano. Mas Zoe ainda não tem coragem de revelar. Enquanto as duas estão distraídas, a desaparecida invade o quarto e investiga os rascunhos de Marinette. Momentos depois as duas saem de novo. Só que antes disso, a padeira dá uma rápida ligada pra Alia. Reatualizá-la das fofocas. Até que vê Zoe usando a Lines com o rosto do Adrien. E entra numa paranoia sem sentido de que é por ele que a amiga tem o crush. As representantes dão uma volta por Paris, checando opções de decoração e outros detalhes pro baile. Enquanto Marinette aproveita pra anotar novas inspirações pro seu vestido. Sem nem se dar conta, as garotas são seguidas pela desaparecida. Que toca o apito em tudo que a padeira anota na carderneta. Até que todos os envolvidos na organização do baile se reúnem na Torre Enféu. E as Najas se preparam pra próxima fase do plano. Chloe brota do nada acusando Marinette de ter roubado seu celular e Tom quase dá na cara dela. A riquinha continua com o show e sacode a bolsa da Marinette de onde cai o celular dela. Bem como todos os itens que a desaparecida roubou e colocou ali pra incriminá-la. Zoe inclui o óbvio, que foi tudo armado pela própria Chloe. Que é o que todo mundo deveria acreditar, levando em conta o histórico de mau caratismo da pilantra. Mas como da outra vez em que Marinette foi acusada de roubo da forma mais ridícula possível. Todo mundo acredita nas supostas provas. Até mesmo os próprios pais da chinesa. E o diretor da Mocles simplesmente decidiu expulsar Marinette nas últimas semanas do período letivo. Zoe choca a todos, assumindo a culpa e a heroína aproveita pra sair de cena e se transformar. Afinal, ela já descobriu que a desaparecida está ali. Num piscar de olhos, Ladybug surge completamente integrada do assunto e ninguém desconfia nem por um segundo que ela é a própria Marinette. Mas ninguém tem muito tempo para pensar porque a Joninha já revela a presença da arcomatizada. Adrien Thomas se transforma e o Cat Noir entra em ação. Rapidamente, Ladybug pensa num plano pra tornar a inimiga visível usando a pinhata que recebeu como talismã. E sem muita dificuldade, ela é derrotada. Depois de um dia tão cheio, Marinette e Zoe tem uma última conversa. A chinesa compartilha sua teoria sobre o Adrien ser a pessoa que Zoe ama em segredo. Que na cabeça dela é a única pessoa possível. E a incentiva a se declarar pra ele, usando as palavras, Você é uma pessoa incrível. Qualquer um ficaria feliz de ser amado por você. Então a americana ganha confiança e nem precisa dizer quem é de fato a pessoa pela qual está apaixonada. Os lugares entregam que é a própria Marinette. A crush diz que é uma honra e abraça a amiga. Zoe fica feliz de ter tirado esse peso do peito. E por aceitar que esse é um amor impossível, Incentiva a Marinette a ir atrás de Adrien e fazer logo o mesmo. Confirmando que ela acabou de comprovar que se declarar pra alguém não estraga nada e nem piora as coisas. Então a padeira simplesmente vai correndo pra mansão Agreste. E depois de mais de 100 episódios, Marinette finalmente consegue dizer um eu te amo pro garoto que ela gosta. Adrien se aproxima e os dois ficam prestes a se beijar. Mas a voz de Gabriel sussurra na cabeça do Sente um culto e grosso não. Então ele só se afasta e entra pra mansão. O que deixa tudo muito estranho. E o episódio acaba com uma Marinette reflexiva. Apesar de não ter recebido a reação que esperava, o que importa é que ela conseguiu dizer o que sentia de uma vez por todas. E se você gostou do episódio e acha que Zoe merece viver um grande amor, já deixa aquele like e comenta soldada batida pra provar que assistiu até o final. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!